a maior perto de lá não bate acerto então dó de defensor não sei como pra anti ganhar para elção nem aí isso mas tu não ta vendo o jeito que ta aqui não ta em cima das minhas pernas Ah é? Eu só vejo assim, olha aí... Baito lado... O cara pode ter whisking, coisa, tudo... Não reclama não, pega logo! Tem que ver se eu não, né? Meu Deus... Urra véi, olha o tamanho daquilo! Quer ver? Agora é a verdade do cicloide! Oi? O que? O que que caiu? Por isso que eu tava caçando ele aqui lá, não tá? O que tinha? É? 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 O que ele tinha um garotinho? Um garoto... Pagou de louco, me enfrentou. Nossa, olha isso, tá? Opa, é que não é? Você sabe que vem em cima da teia da casa. Eu nunca vou te subir nenhum, né? Tá muito entrando. Se eu querer, se eu querer, vai ter que vir em cima da teia da casa. Eu não sei muito. Você não vai te ver. É mesmo, hein? Tchau. 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 E aí Tchau 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 Aqui não Pica pau Tchau 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 A ver. Vai com o que? Não, pode ficar com o teu super. Porque você vai comer um pouco mais nada. Se você quiser comer um pouco mais nada. E aí? Eu vou comer um pouco mais de água. E aí? Eu vou comer um pouco mais de água. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Se eu for pra PEC eu mato, velho, eu não vou pra PEC agora, não. Eu vou trocar de arma. No próximo caso eu vou pegar, eu vou pra cá. Tá com a WM. Vamos lá ver, então. Tá com a WM. Tchau, tchau. Um braço, um gatelho.